Salve, salve galera, aqui é o Rosso, bem-vindos a mais um vídeo de diário de Minecraft, galera, bora jogar? Hoje chegou o dia, a gente vai decorar a nossa casa, né, que a gente fez no último episódio, pode ver que ela tá completinha agora, definitivamente. Vamos decorar a parte de dentro e vamos tentar fazer uma farmzinha de villager, porque a gente quer esmeralda infinita e ferramentas infinitas e encantadas, certo? Então bora jogar, galera, vamos lá, sem demora, eu tava aqui, a gente tá gravando isso em live, então caso você queira assistir as gravações dos próximos vídeos, é só nos acompanhar na twitch.com.tv nerdhouse, certo? A gente saiu da streamcraft, estamos lá, é só seguir, galera. Comecei aqui, ó, já fazendo uns armarinhos aqui, uns baúzinhos, umas paradinhas, tem que pegar vidro também, ó. A gente vai fazer, basicamente, colocar blocos aleatórios de forma que fique bonito, simples, simplesmente isso, certo? Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui, isso aqui. Bom, galera, já finalizei aqui, coloquei as lâmpadas, certo? Não tem ferro pra todas as lâmpadas, né? Porque a gente tem aqui, ó, 32 barras, eu não vou ficar fazendo mais lâmpada não, apesar que, cara, bem cara essa lâmpada, hein? É bonita, mas é cara pra desgrama. E aí, finalizamos, galera, tá aqui, ó. Coloquei aqui, graças a uma dica na live, certo? Do pessoal que tá assistindo lá, a gente colocou aqui essa decoração, que é um modelo novo, né? Pode até ser, mas eu sei que você vai estar digitando aí, não é novo não, mas pra mim é. Como eu disse pra vocês, a última vez que eu joguei Minecraft Vanilla foi há 10 anos atrás, certo? E aqui tá a gataiada, a gente colocou esses tapetinhos que foi o que a gente achou por aí, né, mano? Porque nós é pobre, né, mano? Certo? Só que eu sei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a farm de village pra gente conseguir trocas e conseguir itens e conseguir coisas, certo? De uma forma mais fácil, cara, pra facilitar pra gente. Depois dessa farm, a próxima que a gente vai trabalhar é a de ferro, pra gente ter ferro infinito pras ferramentas, armaduras e tudo mais, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a farm de villager, que é uma das mais fáceis que tem. Eu vou separar os materiais e vou encaminhar pra uma vila que eu vi logo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui fora. Eu tenho terceira pessoa mesmo? Ó, mais ou menos aqui, eu sei que aqui tá o deserto, ó, pra esse lado aqui, ó. Que eu sei que eu vim da de lá, e é de lá porque é que eu vim. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Mais ou menos aqui tem um deserto atrás dessa savana. E tem uma cidade, um vilarejo ali, bem pequenininho, com umas 3, 4 casas, com meia dúzia de village. A gente vai lá com os muros de madeira, de madeira ou de pedra, fechar tudo lá, iluminar tudo bem iluminado e começar a trabalhar na farm lá. Depois eu vou começar a trazer os villagers pra cá. Deem dicas de como a gente pode deixar esse lugar 100% seguro, galera. Só com tocha e iluminando, fica seguro? Ou é bom cercar? Se tiver que cercar tudo, vai dar um trabalhão, velho. Mas, eu quero que os villagers, e também os nossos animais, os nossos mascotes, como os nossos dois gatinhos que tão ali, ó. E o nosso jubilu que a gente vai provavelmente encontrar logo logo. Eu quero que eles fiquem andando também, sabe? Deixa o bicho solto andando por aí. Então a gente vai ver isso daí, galera. Deixa a sua dica aí, como é que eu faço pra deixar essa área 100% segura, certo? E aí a gente vai construindo as casinhas, vamos aumentando o vilarejo conforme a gente vai jogando, certo? Vamos lá preparar as coisas pra farm, galera? Vamos lá que eu já falei demais, tô quase ficando sem voz, é nóis. Galera, achei a vila que eu tava procurando e já comecei a murar ela aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue salvar os villagers pra poder procriar eles, né? Assim que ficar de noite eu já durmo já, né? Que aí a gente ganha mais um dia pra poder fazer essa cerca, velho. E deixar esses caras lá dentro, lá, tá ligado? Aí depois a gente vai ver como é que a gente faz, cara. Falei, vai, eles vão ter que... Cara, eu vou precisar de trilho, tá ligado? Cara, aqui no desertão, se for, eu vou fazer até a farm de ferro aqui mesmo, cara. Faz a farm de ferro aqui mesmo, entendeu? Deixa eu pegar essa caixa aqui. E a gente vai fazer a farm... Cara, eu acho que pode ser até aqui nessa parte aqui mesmo, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que pode ser até aqui mesmo. Será que se eu quebrar as coisas esse cara vai ficar bravo? Porque o cara ali, acho que não, né? Só se bater nos villagers, né? É, ó. Quer ver? Porque aí a gente já usa esse cara aqui mesmo, ó. Eu vou ter que ir ali fora ali, pegar um monte de... Olha que beleza. Olha que belezinha. Ué? Sai no nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso aqui foi só pra gente prender eles aqui dentro. Não tem problema. Não tem problema. É, eu vou usar esses caras aqui mesmo, ó. Aqui é o nosso spawn. Certo? Deixa eu tampar aqui. Eu vou... Vou trocar, ó. Isso aqui por grama. Fazer umas... Os preparativos aqui, ó. Ainda bem que já tem até... Tô arrumando, viu? O seu robô. Robôzão. É bom que tem aqui um... Um negocinho aqui, ó. Belezinha. Azulejo branco. Hum. Que legal. E esse aqui? Arenito liso. Nossa. Show. Eu tô realmente encantado com os blocos novos do Minecraft. Olha que legal. E com a textura, claro. O que foi, Joe? Firmeza? O que você tem aí pra nós? Hum. Olha que cara bom de troca. Esse cara aqui é bom de troca, hein? Esse aqui é bonasso, velho. Por quê, galera? Por que ele é bom de troca? Porque... Tanto... Essas duas, ó. Tanto o cenoura como o beterraba, a gente pode repor, tá ligado? Replantar. Então é ótimo, velho. É excelente. Beleza. Aqui o que a gente vai fazer, galera? A gente vai contar oito. Vamos ver se a gente consegue contar oito daqui, ó. Seria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conseguimos. Deixamos a água ficar infinita e movemos pra frente. Perfeito. Perfeito. Agora a gente precisa aumentar isso aqui, quatro pra cada lado. Por exemplo, aqui quatro, certo? Pra esse lado aqui, também quatro. E pra trás, também quatro. Pronto. Aí agora é só fechar tudo com o dirt. Arrancar essas partes do meio, né? Beleza. A gente já bateu a plantação, já. E xablau. Boa, galera. Acabamos aqui. Certo. Tá quase, quase pronto. Aqui eu nem vou plantar nada agora. Daqui a pouco eu planto, porque eu vou ter que colocar as coisas aqui. Agora vai ter que trazer dois caras pra cá. Que, na verdade, seria quatro. Tem que trazer quatro caras pra cá, velho. Vai lá, 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 vai lá. Boa, 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 boa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Quer ir mais um também? Boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Os trouxas foram tudo, velho. Eles não conseguem pular aqui de volta, eu acho. Vou colocar as sementes ali. Vou tirar aquela cama dali, que eu não sei nem o que tá fazendo naquela cama ali. A gente vai colocar ali, ó. Ali a gente vai encher de cama, o máximo que der. Aqui, galera, os grandão, eles não passam. Só as criancinhas que passam, só os pequenos. E ali a gente tem que colocar água pra eles não morrem. Porque eu acho que três aqui, ele não vai morrer de queda, mas eu acho que ele vai se lascar legal. Então aqui a gente vai começar a colocar as camas. E aí quando for na hora de dormir... Ah, não. Na hora de dormir, eles vão querer vir pra cá, os pequenos. E aqui também vou colocar um. Pronto. Eles vão ficar trabalhando e os outros vão ficar sacaneando. É mais ou menos isso aí, a fita. Quando tiver um filhotinho, eles vão olhar pra aquelas camas ali e vão querer ir lá. Aí eles não vão conseguir, vão cair ali no negócio. É mais ou menos essa fita aí. Os filhotinhos vão ficar andando por aqui, tá ligado? Quando eles só vão querer ir ali dormir de noite. E depois a gente vai vir aqui e vai tentar conversar com esses caras aqui. Esse aqui, ó. Um é esmeralda por pão. Esse cara não é muito bom não. Esse aí é um que pode ir pra vala rapidinho. Deixa ele marcando, toca aí. Ele é um que pode ir pra... Ah, meu Deus do céu. E esse aqui? Esse aqui já é melhor já. Esse aqui pode ficar aqui. Entendeu? Lance esse aí, galera. Deixa eu fazer uma... Uma enxada melhor ali. Na verdade, fazer uma enxada melhor não. Fazer uma enxada, na verdade, né? Aqui não tem enxada melhor não. Não tem enxada de ferro aqui não. Fazer a que der. Fazer a que der. Fazer a que der. Beleza, galera. Eu tô aqui esperando algum resultado. Mas tá demorando muito, certo? E já tá tarde pra caramba. Eu tô fazendo esse take depois da live. Bom, eu coloquei outra cama ali. Tem cama pra todo mundo. Quatro camas, né? Agora a gente só tem quatro carinhas ali. Eu acho que vai dar certo. Já já começa a reproduzir. Porque eu já testei isso aqui no Criative e deu certo. Então, beleza. Vamos deixar aí. Como vocês sabem, eu tô aprendendo a jogar Minecraft Vanilla. Certo? O que... O meu conhecimento todo vem só com mods. Que é bem diferente do Minecraft Vanilla. Por incrível que pareça. Certo? Mas... Já já eles começam a reproduzir, galera. É só questão de tempo. Eu vou deixar aqui o Motenpon. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês o resultado. Beleza? Tranquilo? É nóis? É nóis que é nóis. É nóis, galera. É nóis. Então é isso, galera. Deixa seu gostei, galera. Se inscreve no canal. Clica no like, galera. É muito importante que você faça isso, tá? Mostra o canal pra todo mundo que gosta de Minecraft, galera. Tenho certeza que se você me der uma chance, a pessoa que você mostrar o canal vai curtir. Certo? E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!